E aí pessoal, tudo bem? Aqui é a Caio e sejam bem-vindos a mais um vídeo E estamos aqui de volta com The Sims 4 Vida Geek E hoje nós vamos fazer várias coisas aqui com a nossa família linda, maravilhosa A família mais queridinha do The Sims 4 nesse YouTube, não é mesmo? Mas antes, quero dar uns avisos importantes O primeiro aviso, estou com alergia atacada como sempre, né? Porque eu estou gravando de manhã e de manhã minha alergia fica atacada e tudo mais Vocês já sabem a história, todo mundo que acompanha o canal já está ligado Então é provável que eu corte vários espirros nesse vídeo E o segundo aviso é Hoje que eu estou gravando esse vídeo, hoje é dia 31 de maio E nesse dia o pacote Vida em Família já saiu, certo? Porém, Caju não recebeu o pacote da EA Games Vocês sabem que antes eu estava recebendo sempre que tinha pacotes, expansões e tudo mais Eu recebia deles, né? Para eu poder fazer o review antecipado para vocês e postar vídeos e tudo mais Só que isso não tem acontecido já há uns 3 pacotes atrás Se não me engano, 2, 3 pacotes atrás Eu tinha o apoio deles no canal, mas hoje em dia eu não tenho mais Então eu não comprei o pacote Até porque eu estou tendo um gasto absurdo com a minha cachorrinha Quem me acompanha nas redes sociais, principalmente no Instagram Caso você não acompanhe, todas as minhas redes sociais estão aqui embaixo Para você acompanhar no Instagram e no Twitter Principalmente no Instagram, certo? Minha cachorrinha está doente Ela está com alguns problemas de saúde Está com problemas nos olhinhos dela Porque ela já está velhinha e tudo mais E eu estou tendo gastos absurdos com ela Comprando medicamentos e tudo mais Então, eu estou dedicando todo o meu salário do YouTube Na Laika, na minha cachorrinha E também na... Eu estou juntando dinheiro para comprar um computador para mim Para quem não sabe, eu uso o computador do Kira Do Rick, que é o meu namorado, meu marido Eu uso o computador dele para gravar os vídeos e tudo mais E estou juntando dinheiro para comprar o meu próprio Então, meu Deus Quem tem casa, quem é casado Quem tem casa para cuidar Filhos, no caso, a minha cachorrinha Para criar Sabe o tanto de gasto que a gente tem Então, eu peço para vocês pararem de perguntar sobre o vida em família Perguntar quando é que eu vou comprar isso Quando é que eu vou fazer aquilo e não sei o que, não sei o que, não sei o que Porque é muito complicado para mim Até porque o dinheiro que eu ganho do YouTube Vai direto para o tratamento da Laika E também para o meu computador Eu não gasto com mais nada Além da conta de luz e da internet que eu tenho que pagar sozinha Certo? Porque aqui os gastos são todos divididos E eu fiquei por conta de pagar a internet e a luz Porque é o que eu mais gasto Então, não vamos ter vida em família tão cedo aqui no canal Por conta disso, certo? Eu sei que ele só custa 40 reais Mas 40 reais eu gastar assim de uma vez Para mim é um pouco complicado Então, aguarda um tempinho Daqui alguns dias, algumas semanas É provável que eu compre, tá? Para poder deixar o jogo completo Até porque eu tenho a família aqui Do Caião, da Málica, da Maia E agora tem mais um bebê Então vai ser bem legal de estar explorando isso Mas por enquanto eu não vou comprar Beleza, é um aviso assim Né? Tenso Mas eu precisava falar para vocês Porque muita gente está perguntando nos comentários De vários vídeos Se eu ganhei o vídeo em família da EA Games Ou se eu vou comprar e tudo mais Não, não ganhei Não tenho apoio deles no canal mais E também não comprei ainda E vou comprar só mais para frente Beleza, agora bora gravar Aliás, gravando eu já estava, não é mesmo? Mas bora jogar Já está de noite Já é 9 horas da noite Málica, linda, maravilhosa Está aqui o quê? Dormindo horas Ela está dormindo Porque ela fica mortinha Porque como ela está grávida Se você não viu o vídeo passado Vou deixar a noizinha que está aqui em cima Ela fica bem mais cansada Ela fica com mais vontade de ir no banheiro E ela fica com mais fome Então eu tenho que dar uma dedicada boa na Málica Muita gente falou para eu contar para a Maia Para eu catar a Málica E contar para a Maia Que ela vai ter um irmãozinho Ou uma irmãzinha Porque senão ela vai ficar revolts Ela vai ficar bem brava se o neném nascer E ela não estiver sabendo de nada Então a gente vai contar para ela hoje E muita gente perguntou também Da mesa aqui do escritório da Málica Que eu falei que eu tinha excluído a pasta errada Lá na minha pasta de CPs E a mesa dela tinha sumido Realmente no vídeo passado A mesa não estava lá Mas eu coloquei essa mesinha aqui Certo? E eu coloquei essa mesinha aqui de bolas Porque a gente vai ter que fazer reformas Nessa casa muito em breve Não é mesmo? Teremos que fazer reformas Porque está vindo um bebê novo Então a gente tem que fazer um quartinho novo Então várias coisas Hoje eu instalei aqui O Command Center E a gente vai ver se é um menino Ou uma menina Para a gente já ficar preparados Para eu já fazer o quartinho Para vocês já darem sugestões de nomes E tudo mais Apesar que Se for menino Eu já tenho um nome Pronto Que é de um inscrito Que me fez uma doação Faz tempo Ele fez uma doação Para mim Bem boa Ele doou 300 reais Para o canal E ele pediu Para eu colocar Ele fez essa doação Pedindo para eu colocar O nome dele No filho da Malika Só que como nasceu a Maia Que era uma menina O nome dele Não tem como colocar Certo? Porque o nome dele é Samuel Então Caso seja menino O próximo filho da Malika Que a gente vai descobrir já já Se é um menino ou uma menina O nome para menino Eu já tenho Que vai ser Samuel Que foi o que fez a doação De 300 reais Aqui para o canal Há um tempo atrás Que ele pediu E eu vou atender esse pedido Obviamente Ele ajudou bastante Esse dinheiro Veio em muito boa hora Para mim Então É isso Beleza O Kayan está vindo dormir Maia Maia está o que? Maia está aqui Mas Se for menina Aí sim Aí vocês vão poder dar As suas sugestões de nomes Beleza A Maia já fez a lição de casa Está de boas Ah e por falar em lição de casa O mod De O mod De ir para a escola Atualizou E eu deixei O link novo Lá no meu vídeo De review Do Do pacote Do pacote não Do mod Então Vou deixar no izinho Aqui em cima O vídeo Sobre o mod Go to school Vá para a escola E aí vocês vão poder Conferir lá O link novo E baixar de novo E colocar no jogo Certo? Ele teve atualização Por conta de várias atualizações Que eu dei sem sentido E é isso Bom A Maia vai comer aqui agora Eu vou esperar passar o dia Vou esperar amanhecer Porque né Não tem nada para fazer E a gente volta com esse vídeo Ó Já acordamos Seis horas da manhã A Maia acabou de fazer Esse frango grelhado Porque ela decidiu Que ela queria comer frango grelhado E eu tinha colocado também ela Para fazer um bolo de frutas Ela fez E o Caião está comendo Porque bolo de frutas Ele pode comer Certo? E o frango grelhado Ele já não pode Não é mesmo? Então ela está comendo Depois eu vou colocar a Maia Para pegar uma porção também Que eu quero que ela fique bem Para ir para a escola E aí eu vou colocar a Malika Para contar para ela Não é mesmo? Que ela vai ter um irmãozinho Eu acho que vai ser bem legal Espero muito que ela fique Bem animada Porque senão Os a gente vai ser um pouco tenso Ó Caião Vou colocar aí para trabalhar Para ele ir trabalhar Vai trabalhar Caião Vai trabalhar Pode ir trabalhar Porque você está precisando E Deixa eu ver aqui Maia está aqui Malika está indo fazer xixi Está indo fazer xixi Porque né Precisa Aí depois que ela terminar ali Deixa eu até Voltar aqui rápido A desigualidade Aí eu vou colocar ela Para contar Deixa eu ver Dar grande notícia É isso Vai Maia Dar grande notícia Para sua filhinha Ai meu Deus Olha Ó Sentou Até sentou Para contar Até sentou Para contar Contou E ela ficou feliz Deixa eu ver Bem decorado Uns bons tempos Os dias preocupados De beber No passado Foram os melhores Batendo um papinho Com a mamãe Ah sensacional Então já contamos Então não precisa Se preocupar com isso mais Não se preocupem Então vamos aqui ó Tornar-se melhor amiga Olha só Elogio sincero Com a mamãe Vamos Mais escolhas Extreme violence Isso aqui é É um mod É um mod Que eu pus Depois Depois A gente conversa E Vamos para a escola Vamos para a escola Com Maia Chegamos na escola Lindo Finíssimo Eu já vou colocar ela o que? Para ela conversar Com essa pessoa aqui Compartilhar o segredo Porque ele é o namoradozinho Não é mesmo? E ela precisa participar De aula De solução de problemas Para participar de uma aula Clique no professor E selecione A opção Aqui é o fornecedor Isso aqui é o que? Professora Vamos lá Mas essa aqui é a tia Eliana Né? A tia Eliana virou diretora Zeladora E conselheiro Professor Vamos lá Cadê? Eu acho que a gente tem que estar Dentro da escola Vim para cá em conjunto Deixa eu ver Se tem que estar dentro da escola Para fazer isso Porque o mod mudou Como eu falei para vocês E aí está um pouco diferente Então vamos descobrir Não é mesmo? Gente, eu não sei Como é que eu faço isso? Clique no professor Selecione interação Participar da aula Mas não está aparecendo Essa opção Falar sobre escola Rir de adultos Ela diz Não está aparecendo Tinha que ter a opção Tipo escola Pá, beleza Entendeu? Não está tendo Isso aí The Sims Não está tendo isso daí Mas estudar pesca online Perguntar sobre mecânica Estão aparecendo Algumas interações novas Tipo esse Declarar assuntos Que eu não sei Mas eu vou colocar Gosta de solução de problemas E ela detesta educação física É isso Ela é uma Nerdzona Entendeu? Então é isso Maia declarou Que seus assuntos preferidos Detestáveis Maia ganhará Modlets Especiais Quando participar Ativamente da escola Nos dias de assuntos indicados Isso não é incrível? Incrível Só que eu queria muito Conseguir fazer A interação Da escola Gente Oh meu Deus Bom Maia está aqui no computador Eu vou colocar ela Então para procurar Ali ó Estudar pesca online Vamos ver se eu acho Essa opção Praticar Usar rede Estudar habilidade online Olha só Deixa eu ver Mais escolhas Canto Mais escolhas Pesca online Vamos lá Vamos estudar Sobre pesca Isso então É uma interação nova Do mod Go to school Certo? Esse negócio aqui ó De declarar coisas Aqui ó Cadê? Amigável Agora eu não vou achar Porque ela já declarou Mas a questão de declarar O que ela gosta O que ela não gosta É do mod Certinho? Então vamos ver aqui Ah Eu sei porque Que não está funcionando Eu preciso ter O teacher podium Eu acho que é por isso Que não estava funcionando Deixa eu ver Onde que eu posso Estar colocando Eu vou colocar um aqui Deixa eu ver se tem outras cores Temos Vou colocar um aqui Ih Vamos lá Tem que colocar Na sala de aula Ó Tem a sala de aula Aqui Eu vou colocar um branquinho Deixa eu ver É pode ser Vou colocar um branquinho Aqui Eu acho que é por causa disso Eu não tenho 100% De certeza Mas eu acho que é por causa disso Então eu vou Eu devia retirar Esse computador daqui Vou retirar Esse computador daqui Vou deixar o teacher podium E vamos ver Se vai aparecer Eu esqueci De ligar a facecam Não é mesmo Mas vamos lá Maia Vamos ver se agora aparece Referências Mais escolha Não está aparecendo Gente Eu não sei o que está acontecendo Não The Sims O que está acontecendo The Sims Não faço ideia Eu não sei Por que não está funcionando Mas Assim que eu descobrir Eu conto para vocês E se vocês souberem Comenta aqui abaixo também Não é mesmo Então vamos vir aqui Maia Vem aqui minha filha Eu preciso você usar no computador Está usando aqui Está pesquisando lá As pescas Muito bem Agora Perguntar Estudar lógica Então vamos vir aqui Mais escolhas Estudar habilidade De lógica Deixa eu ver Se eu encontro aqui Mais escolhas Estudar mecânica Ah não É perguntar sobre mecânica Vamos estudar lógica Gente Eu não vou conseguir participar Da aula de solução de problemas Eu estou tite Estou bem tite Olha a outra Está lá no pódio Participar da aula De solução de problemas Ah Apareceu Apareceu Uh Uh Se eu assisto ali dançando Ela está aqui Então Ao que parece Ela tem que estar no palanque Para poder a gente participar Disso daí Certo Então estudar lógica E aqui ela está estudando pesca ainda Não minha filha Pode estudar a sua lógica agora Vamos aqui Rapididade Deixa eu clicar aqui Ficar até tarde Porque aí aumenta o nosso tempo Aqui na escola Não é mesmo Uh Uh É isso Minha gente Ó Então aqui Ela já estudou lógica Agora Ela vai lá na teacher Perguntar Aliás Participar da aula De solução de problemas Sensacional Gente Sensacional Por que você não consegue ir lá Vir para cá Ai meu Deus Participar Por que você não está conseguindo Reclama do tédio com ela Aí ó Só que quando ela para De usar o palanque Eu não consigo Falar com ela Sobre o que eu quero falar Ai que ótimo né The Sims Que ótimo Tá um pouco bugado Esse negócio hein Eu acho que tá assim Só um pouquinho bugado É eu não sei Eu não tô conseguindo Eu coloquei até o palanque Mais pra frente Mas mesmo assim Ela não consegue Chegar lá E participar Dessa solução De problemas Então Nossa Fica difícil É eu não sei Eu vou tentar descobrir Depois E aí eu falo Com vocês Beleza Então eu vou colocar Aqui mais escolhas Amigável Vamos ver se ela consegue Perguntar sobre mecânica Discutir estratégia De xadrez Conversar sobre escola Cadê o conselheiro? A Maia tá entediada Ela precisa falar Com o conselheiro Ó o conselheiro aqui Pedir impulso animador Vamos pedir um impulso animador Pro conselheiro Porque ela está precisando Falar com ele Ó Tá aqui ó Espírito aborrecido Maia não tem muita vontade De aprender Ela preferir ficar em casa E se divertir Talvez uma sessão Com o seu conselheiro Vai impulsionar O seu espírito Então vamos tentar Aqui um impulso animador Com o conselheiro Não sei se vai dar certo Isso daí Mas vamos ver né Ó Tá conversando com ele Ele tá dando umas dicas Ali ó Comida Come minha filha Come Que isso aí Isso é fome Entendeu? Agora ela tá super animada Impulso de animação O discurso incrível Do conselheiro Aumentou o espírito De Maia Muito bem Agora eu vou tentar Fazer isso aqui de novo Eu não sei se vai dar não Mas eu vou tentar Olha com quem ela tá conversando Ah Que linda Conversando aqui Com o Meu queridinho É isso Impulso animador Pedir conselho Isso é ótimo Impulso de confiança Impulso de concentração E ela não consegue Participar da aula De solução de problemas Não consegue Tô tite com isso Tô muito tite Muito tite com isso Entendeu? Aqui falta 20 minutos Pra acabar Então vamos Vamos conversar aqui Ah Não vai ter jeito mesmo Então vamos conversar Com o nosso namoradinho Não é mesmo? Por que? Conversando aqui Ah Dando uns abraços Tals Pãs Ai que lindo Discutir movimentos de dança E Ela ganhou um dia de folga Quer ser comida por lobo É muito mais provável Que aconteça Se você Negligenciar A sua educação Mas Maia Parece que está tendo Problemas com números Ela não consegue sair Da nota 10 Parabéns E ela ganhou um dia de folga Maia é muito estudiosa Então com isso A gente não precisa se preocupar Porém É Eu preciso descobrir Como é que funciona Aquilo que não está Dando o certo Não é mesmo? Mas elas viram aqui Em Malika Então a Malika Tá bem Tá aqui com o Kayon O Kayon voltou do trabalho Ó E ele trouxe 1016 simoleons Pra casa Então sensacional E O que ele tá querendo? Por que? De comer bolo de frutas? Será que alguém realmente Come esse tal de bolo de fruta? Ele não gostou do bolo de fruta O Kayon parece doido Não é mesmo? Mas ó Malika tá aqui Conversando com a filhinha Ih Ela já tá bem agudinha Gente Ela já tá no segundo trimestre Ó Já entramos no segundo trimestre Daqui 22 horas Ela entra no terceiro E aí ela já vai ganhar o neném Vamos descobrir o que é este neném Vamos ver aqui MC Command Center E Vamos lá Malika Ishikawa Adulto 55 de 96 Cônjuge Terra arenosa E ela tem um filho Vamos ver aqui Pregnance E é um menino Ah que lindo Olha só É isso Ah Ela está grávida de um menino E ela está no segundo trimestre Beleza Então a gente já sabe Não é mesmo? A gente já sabe o que é o filhinho da Malika E já sabemos o nome dele também Que vai ser Samuel Vai ser o Samuka Beleza Porque eu prometi para o inscrito Que fez a doação Então vai ser isso Eu vou convidar a minha filhinha Dar grande notícia de novo Porque Convidar para sentir bebê Ah Meu Deus É assim então Com esse dia de escola Com a Malika ali Contando para a filhinha E tudo mais Que eu deixo o vídeo de hoje por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Eu vou continuar jogando aqui Vou gravar mais uns dois vídeos De Vida Geek hoje Vou tentar postar com mais frequência Para vocês Beleza Nos próximos episódios aí A gente vai ver se faz o quarto do Samuel E eu vou dar uma reformada básica Aqui nessa casa Eu acho que vai ser bem legal Mas é isso então Não se esqueçam de avaliar o vídeo Clica no gostei De se inscrever aqui no canal Caso ainda não seja uma inscrita Ou inscrito De comentar aqui abaixo O que vocês acharam do vídeo Se vocês tem alguma dica Sobre o mod da escola E tudo mais E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau